Padre Fábio, Maria Eva, ela quer saber como lidar com o homossexualismo dentro de casa E tinha aqui também um rapaz de 22 anos, dizendo que ele é homossexual, que ninguém sabe, tá aqui Padre, me ajude pelo amor de Deus, eu sou homossexual, minha família não sabe, já pensei em suicídio Pois sou uma pessoa muito infeliz, tenho 23 anos Minha gente, o grande problema da homossexualidade é que eu não vou entrar no mérito do que é certo, do que é errado Porque todo mundo já sabe, nós já falamos tantas vezes sobre isso aqui Não sou eu que vou fazer julgamento de ninguém, não me sinto no direito de fazer isso Todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos as nossas fragilidades A sexualidade é uma questão muito complexa, a reflexão sobre o pecado, a gente já falou sobre isso Ela ficou durante muito tempo em cima da questão da sexualidade Então, quando nós falamos de homossexualidade, parece que nós estamos falando do pior pecado do mundo Pelo amor de Deus, não é isso? Nós não podemos tratar essas questões com esse moralismo cego que nos impede de ver o outro O maior problema, como é que nós precisamos lidar, Maria Eva? Você que quer lidar com o homossexualismo dentro da sua casa Primeira coisa, minha filha, não veja isso como a pior coisa do mundo Uma mãe e um pai levam o filho à perdição no momento em que consideram a homossexualidade como a coisa mais vergonhosa Não, primeira coisa, retire dos seus olhos esse preconceito horroroso Porque às vezes nós julgamos pessoas preciosas fora por causa da opção sexual delas Eu não tenho que fazer julgamento nenhum, sabe por quê? A consciência dela é ela que está administrando os afetos É ela que sabe o que ela consegue renunciar, o que não consegue É ela que está administrando as pulsões sexuais dela Não sou eu que vou chegar e dizer, você tem que viver assim, viver assado A igreja não faz isso também A igreja propõe, propõe Mas o que antes a gente precisa ter diante dos nossos olhos É que esta questão precisa ser administrada com amor e com misericórdia Porque senão nós perdemos a pessoa Nós perdemos a pessoa e o pior, nós a matamos de um jeito muito trágico Porque não é retirar a vida não, minha gente Mas é perder o gosto pela vida A gente encontra homossexuais que fazem a opção pela castidade E são pessoas que vivem o dilema todos os dias Porque isso não vai passar com o tempo Bonito é você pensar da mesma forma como o padre faz a opção pela castidade Como o homem casado também faz a opção pela castidade Mesmo estando casado Tudo isso é opção de renúncia E há homossexuais que não fazem a opção pela castidade Vivem a experiência de amar uma outra pessoa do mesmo sexo Nós não estamos aqui para julgar Nós estamos aqui para dizer Que quando você tiver este problema dentro da sua casa Que você tenha a sensibilidade de olhar esta pessoa Do mesmo jeito que Jesus olharia Nós não temos absolutamente Nós não temos o direito de entregar condenação a ninguém Nós temos o direito de propor a reflexão Mas a decisão daquilo que ela reflete está de fora Você não tem como obrigar o seu filho A viver aquilo que você quer para ele Da mesma forma como você tem que encontrar O jeito certo de estar ao lado do seu filho No momento que você descobre a homossexualidade dele No momento que você descobre a homossexualidade dela Outro dia eu encontrei, gente, uma senhora Que descobriu que todos os filhos dela eram homossexuais E ela foi descobrindo aos poucos E isso para ela pareceu assim que o mundo caiu E o que eu achei bonito no depoimento daquela mulher É que ela me disse assim Padre, no momento eu achei que eu jamais conseguiria Amar os meus filhos por causa do problema que eles tinham E eu ouvia dos meus filhos Mãe, eu não escolhi ser assim Eu não escolhi gostar do mesmo sexo, mãe É uma pulsão que está desde o momento em que a criança é criança E se isso não é administrado A psicologia consegue muitas vezes reorientar essa sexualidade Mas quanto mais cedo você descobre Essa tendência da homossexualidade Mais fácil é de você reorientar A psicologia acredita nisso Mas o bonito do testemunho daquela mãe, minha gente É ela dizendo assim Padre, eu pensei que eu jamais seria capaz de olhar nos olhos deles Porque para mim aquilo era uma vergonha Mas aos poucos eu fui descobrindo Que o amor que eu tinha pelos meus filhos Era infinitamente superior A qualquer pecado Que eles pudessem cometer na vida Então aquilo que eu considerava um pecado absoluto Absurdo Motivo de condenação Eu comecei a retirar aquele véu todo Pesado que eu estava colocando sobre eles E eu quis enxergá-los com os olhos da misericórdia E eu podia, padre, ela me dizia Porque eu sou mãe deles Não é nada difícil você amar um filho Por pior que ele seja E aí a gente encontra testemunhos bonitos De mães que conseguem acolher os filhos nessa condição E que conseguem ser para eles um sinal bonito de misericórdia de Deus Conseguem estabelecer com eles uma relação de amizade De carinho O que nós não podemos fazer, minha gente É por causa da opção sexual daquela pessoa Nós a desprezarmos Nós dizemos que nós somos melhores Que você é melhor que o outro Não E mesmo porque às vezes nós encontramos uma generosidade tão grande nessas pessoas Justamente por causa da dificuldade que elas tiveram de serem aceitas Engraçado isso Eu não sou juiz, você não é juiz E eu não tenho o direito de condenar o outro Pela escolha que ele fez Nós não somos deuses Nós não somos autoridades divinas Para poder dizer Você está condenado, você está salvo Nós não podemos fazer isso O que nós podemos fazer é propor o que a igreja diz A reflexão está aí Ela já está mais que dita Mais do que explicitada Mas entre o que a igreja diz E o que o seu coração de mãe permite O que é o que o seu coração de mãe permite? Trazer o seu filho para perto de você Não fazer dessa condição, dessa dificuldade que ele tem Nesta luta que ele estabeleceu com a vida Fazer disso um motivo de você julgá-lo fora Mesmo porque se é julgado fora, vira uma pessoa terrível Se não é amado, vira uma pessoa terrível Se é desprezado, vira uma pessoa terrível O amor ainda é o recurso que nos ajuda a recuperar as pessoas Eu pessoalmente acredito nisso, gente Eu não tenho nenhuma dificuldade de lidar Com as pessoas Com as piores do mundo Porque eu sou uma delas Quando eu olho para as piores pessoas do mundo Para as mesquinharias piores Eu não fico Nossa, como essa pessoa é capaz disso? Meu Deus, como aquela pessoa foi capaz de fazer aquilo? Não Sabe por quê? Porque eu sou humano e eu me vejo nela Porque quantas vezes também eu fui capaz de fazer aquela atrocidade Às vezes eu vejo uma pessoa gritando, sendo mal educada, sendo grosseira Qual é o primeiro sentimento que eu tenho? Meu Deus, será que ela não tem vergonha de fazer isso? Será que ela não tem misericórdia com aquela que está humilhando? Antes de fazer isso, me vem uma outra coisa E eu acho que é uma luz que Deus acende em mim Padre Fábio, você também já fez isso Então ao invés de condenar De segregar e de jogar fora essa pessoa Pegue aquele exemplo para que você nunca faça isso também E aqui neste caso, é bem isso minha gente Nós não temos o direito de julgar as pessoas fora Por razão nenhuma E foi Jesus que nos ensinou isso A misericórdia de Jesus condensa também a justiça Mas a justiça deixa para ele Para nós, só resta a misericórdia Eu prefiro muito mais Errar sendo misericordioso A errar sendo injusto Então o que me resta É o acolhimento É apresentar a verdade Mas sobretudo Acolher a pessoa que vive Aquela dificuldade diante de nós É apresentar a sociedade